Tutoriais Telecélula Trocando a bateria do iPad 2 Atenção! Este vídeo foi produzido por profissionais da área de manutenção. Caso não tenha conhecimento técnico necessário para realizar este procedimento, deve-se entrar em contato com uma assistência técnica. Este equipamento deve ser operado com proteção ESD e equipamento de EPI. Este é o tutorial de troca da bateria do Apple iPad 2. Para remover a bateria, será necessário remover o touchscreen e o LCD. Eles estão fixados por fita dupla face e será necessário aquecer para removê-los. Protegeremos algumas partes mais sensíveis utilizando a fita Captain para evitar danos. Adicione a fita sobre o botão Home, Sobre a câmera frontal No canto superior esquerdo E ao lado do botão Home Então, protegeremos o botão Home Ao lado do botão Home, protegeremos o flex da antena O flex das teclas laterais E protegeremos a câmera frontal Caso o seu iPad seja 3G Será também necessário colocar uma fita Do lado da câmera frontal No lado direito e esquerdo Para proteger as antenas do 3G Atenção ao remover a tela Pois o flex do touchscreen se encontra na lateral direita Cuidado ao fixar a espátula Iniciaremos então o aquecimento da tela Utilizaremos o soprador térmico Caso você for utilizar a estação de ar quente Ajuste a temperatura para no máximo 150 graus Continue aquecendo em movimentos circulares Após aquecer bem Iremos iniciar a remoção Utilize a chave metálica Para iniciar a descolagem do tote Fixe a primeira chave metálica Sobre a lateral direita Fixe a segunda espátula Após aqueceremos novamente Pois assim estamos facilitando a entrada de calor Sobre a cola Fixe a segunda chave metálica Fixaremos uma terceira chave metálica E começaremos a remover Deslizando as espátulas Cuidadosamente A cola desta fita dupla face É bastante forte Então devemos ter muita paciência Ao deslizar as espátulas Pois qualquer movimento brusco Poderemos danificar o touchscreen Vá deslizando cuidadosamente Vá deslizando cuidadosamente a espátula Caso sinta que a cola não está mais cedendo Aqueça novamente a tela Com as espátulas ainda fixadas Continue deslizando Continue deslizando as espátulas Entre o tote e o housing Vamos deslizando Uma a uma Até chegar ao encontro da outra Feito isso Removeremos a espátula Fixaremos ela Sobre uma parte a frente Deslizaremos Com cuidado Agora fixaremos Sobre a parte superior Fixe a primeira espátula E deslize-a com cuidado Ok Fixaremos uma segunda espátula Como a tela esfriou Aqueceremos novamente Para mantê-la Na temperatura ideal para remoção Fixaremos a terceira espátula agora Remova-a da lateral direita Remova-a da lateral direita E insira-a sobre a parte superior Continue deslizando as espátulas E vá fixando uma a uma Para ir removendo a fita Fixaremos a espátula agora Sobre a lateral esquerda Aqueceremos a lateral esquerda Aqueceremos novamente Aqueceremos novamente Vá deslizando as espátulas com cuidado Atenção ao deslizar no canto inferior da lateral esquerda, pois é o local onde se encontra o flex do touchscreen Não insira totalmente a espátula sobre esta parte, pois caso seja feito isso, poderá danificar o flex Removeremos agora a parte inferior Deslize a espátula com cuidado Ao sentir que a cola está um pouco mais rígida, aqueceremos a tela novamente Após fixaremos a segunda espátula Cuidado, pois neste local está fixado o flex da antena Insira a espátula cuidadosamente e deslize Ok Aqueceremos pela última vez o touch Elevando-o cuidadosamente com a chave metálica Continue elevando E aquecendo a lente Ok Agora iremos elevar o touchscreen Cuidado, pois o flex ainda está conectado Atenção para não puxá-lo e danificá-lo ao elevar a tela Adicionaremos agora a fita protetora sobre a tela Para evitar que ela seja sujada durante o procedimento Adicione a fita sobre toda a extensão do touch screen E após adicionaremos a fita também no LCD Pronto Agora iremos remover o LCD Ele está fixado por 4 parafusos em suas bordas Remova todos utilizando a chave Philips Ok Agora iremos elevar o LCD Por sua lateral direita Pois o seu flex está conectado através da lateral esquerda E cuidadosamente Coloque-o sobre o touch screen Antes de remover o flex Teremos que remover a alimentação da placa Pois caso remover o flex com a alimentação conectada Poderemos danificar o LCD ou o touch screen Então será necessário elevar a placa principal Para remover a alimentação Remova os 3 parafusos que fixam a placa Feito isso Iremos elevar cuidadosamente a placa principal Utilizando a chave ESD Não eleve muito Pois há flex conectados a ela E então adicionaremos um plástico antiestático Entre a placa e o conector da bateria Removendo assim a alimentação da placa Feito isso Poderemos desconectar todos os flex da placa Destrave o conector E remova o flex da câmera Utilizando a pinça com cuidado Após destrave o conector Remova o flex dos botões laterais Destrave o conector com a espátula E remova o flex do LCD Então poderemos remover o LCD E removeremos agora o touch screen Destrave os dois conectores do flex E cuidadosamente E cuidadosamente Desconecte o flex da placa Ok Agora Nós iremos remover a placa principal Desconecte o último flex conectado a ela Na sua parte inferior Remova essa fita protetora E desconecte o flex do dock da placa Sobre esse conector Também possui um outro flex conectado Desconecte-o Utilizando a pinça com cuidado Ok Agora Eleve a placa principal Por sua lateral esquerda Pois ainda Há um cabo da antena conectado a ela Na sua parte inferior Desconecte-o da placa Então poderemos remover a placa principal Ok Agora Iniciaremos a remoção da bateria Ela também Está fixada com fita dupla face Iremos aquecer Através do housing traseiro Então vire o iPad Protegeremos a câmera traseira Com a fita Captain E iniciaremos o aquecimento Utilize o soprador térmico Direcionando o ar Na parte onde a bateria está localizada Quando sentir Quando sentir o housing queimando a ponta do dedo Então poderemos remover a bateria Vire o iPad E iremos inserir Entre a bateria e o housing Descolando assim A fita dupla face Fixe a espátula cuidadosamente Para não danificar a bateria Vai inserindo Cuidadosamente Sobre as laterais De cada célula Pois é onde a fita está localizada Ao sentir que a cola está um pouco mais rígida Aqueceremos novamente o housing Na sua parte traseira Para aquecer a cola novamente E facilitar a remoção da cola Ok Após aquecer bem Insira novamente a espátula Entre a bateria e o housing Vai removendo cada célula Com cuidado Ok As duas células inferiores Já foram removidas E removeremos agora a última célula Cuidadosamente Remova a cola Ok Remova a bateria do housing Cuidado com o flex Que está sobre a bateria Pronto Agora poderemos fixar a nova bateria Remova as proteções das fitas Que estão em cada borda das baterias Utilizando a pinça E então Iremos fixar a bateria Sobre o housing Passe-a por baixo do flex Dos botões laterais Este flex Deverá ficar entre as duas células superiores Posicionada corretamente e fixada Iremos agora Montar o IP-Edge Conecte o flex da antena Sobre a parte inferior da placa principal Encaixe a placa Encaixe a placa Elevando os flex Coloque novamente Coloque novamente O isolador da bateria Para que a placa não fique alimentada Ao conectar os flex E então conecte todos os flex da placa O flex da câmera principal Dos botões laterais Do LCD Do touch screen E os dois flex na parte inferior Removeremos o isolador da bateria E parafusaremos a placa principal novamente Ok Posicione o LCD no housing novamente Posicionaremos o touch screen sobre o LCD E iremos efetuar o teste Pressione a tecla Power Ok A troca da bateria Foi efetuada com sucesso Agora Efetuei o teste Completo do IP-Edge E então Desligue-o Remove as fitas protetoras E monte-o completamente Para adquirir um de nossos produtos e serviços Entre em contato com um de nossos vendedores Para adquirir um de nossos produtos e serviços 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 Obrigado.